Bom dia, boa tarde meus amores desse canal, parece que a foto ali tá voando Breve farei quadros dessas fotos, né? Que era quando eu era bem mais jovem e bem mais linda Bom, gente, eu não aguentei, tirei ali a outra blusa que eu tava por cima dessa porque 500 graus de calor em Goiás, não sei o que aconteceu esse ano, olha pra câmera Não sei o que aconteceu esse ano, pra não chover tanto aqui igual chovia antes Misericórdia, olha pra acabar os piquis de Goiás Ainda bem que os piquis nunca acabam, não é verdade? É verdade, nunca acabam Sempre tem o ano inteiro Gente, vamos falar aí, né, da Andressa Suíta, é fotos novas da Andressa, né? Que os paparazos que estão subindo até das árvores de Pirinópolis Pra tirar uma foto da musa que está valendo reais, meu amor E eu fui lá tirar uma foto dela É, meu bem Tá pensando o quê? Quero ver o que ela tá fazendo pra me dedurar ela com o Gustavo Lima Pra mim poder pegar o lugar dela Vocês sabem, né? Eu não gosto, não gosto, não gosto É, de homem comprometido Imagina, vocês já conhecem a minha história Gente, olha só, né? Andressa Suíta aí, curtindo com as suas amigas Enquanto o Gustavo Lima está cuidando dos filhos Foi nos stories dele ali ontem, fui hoje também Que meninos bonitos, né? E o melhor de tudo, saudáveis Você que tem seu filho saudável Agradeça a Deus todos os dias pela saúde dele, né? Porque uma das melhores coisas é a saúde, gente Pois é Segundo informações vazadas, né? Porque daqui pra lá é um pulo de Pirinópolis As meninas estariam ali nas noites, é Em uma rua que é muito movimentada em Pirinópolis Dando uma volta, né? E Andressa Suíta muito assediada Tanto por mulheres como por homens Pra tirar foto Mas sempre assim, né? Não querendo tirar foto Pra não mostrar onde se encontra Onde vai, né? Desde o momento que ela saiu Em alguns vídeos Dançando Até que tava dançando, pagodeando bem, né? De repente Mudou um pouco, né? História Eu não tô entendendo nenhuma coisa, gente Por que que essas mulheres tudo Tá usando a roupa da mesma cor? Ontem era roupa Parece meio avermelhada Aí depois pra sair da rua tudo de branco Será que é algum ritual? Misericórdia Nessa vida eu não duvido de nada Fiquei assim pensando hoje Por que que essas mulheradas aí, gente? Tá usando essas roupas brancas Elas tudo Parece que são seis, né? Tudo com a mesma roupa Muito estranho Vocês notaram isso também, não? Pois é Enquanto isso, meu amor Ele está soltinho aí Cuidando dos filhos, né? Os filhos maravilhosos De Gustavo Lima Ele que foi aí pra São Paulo Diz que passou mal E tal Foi no médico Como se não tivesse médico em Goiânia, né? Tem hora que esse povo se enrola Nas próprias mentiras Muitos seus fãs Estão dizendo que é despedida De solteiro Dos dois, né? Não vai pra lá Se encontra com os amigos Bebe, farreia E depois volta pra cá O outro também, né? Da mesma forma A Andressa Suída Que teve pouco tempo aí No Rio de Janeiro, né? O Rio continua lindo O Rio fevereiro e macho Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Pois é, gente Ela que teve aí no Rio de Janeiro Entendeu? Voltando, foi lá Deu umas pegadas Do Gustavo Lima e Angra dos Reis A vida desse povo É difícil, hein? Só viajando E agora Pirinópolis Curtindo, meus amores Com as amigas Gente, vocês viram aí Eu ia até fazer um vídeo aqui Sobre essa modelo Que morreu Porque foi fazer uma lipospiração Gente, que coisa triste Na verdade A menina parece que tinha 26 anos Eu esqueci o nome dela aqui Não sei se é Heloísa Eu ia até anotar Porque vocês sabem Que as remédios Acabam esquecendo Gente, pra quê? A menina já bonita, né? Magra Mas a coisa de loucurose Da pessoa cada dia Querer mexer mais no corpo E eu vi ali Que houve sérias complicações, gente E a menina acabou morrendo Eu não ia falar desse assunto aqui não Mas resolvi falar agora Eu não sei se vocês Já viram em vários Canais de youtubers, né? Uma digital influência Muito maravilhosa Muito bonita Gente, vamos tomar cuidado, né? Tem gente aí que nem é gorda Mas quer tirar tudo Que é gordura do corpo Tem gente que quer mexer no corpo O tempo inteiro E acaba desse jeito aí, sabe? Perdendo a vida Será que vale a pena perder a vida Por causa de estética, gente? O tanto de gente que a gente vê, tá? O tanto de mulheres Que às vezes fica até com o corpo deformado Porque vai mexer aí Muitas vezes nos seus seios Nos seus braços No seu rosto Quantas mulheres que a gente já viu Que foi fazer aí lipospiração E acabou ficando aí Com sequelas terríveis na barriga Meu Deus do céu Eu vi uns vídeos esse tempo atrás Que eu falei Meu pai do céu Eu não tenho coragem de fazer isso nunca Nem se eu ganhasse Eu não teria coragem De me liporar todinha Porque tem que ter muito cuidado Com isso, gente Muitos médicos aí Nem fazem exame Pra saber se a pessoa Tá preparada pra uma cirurgia dessa Ou não O que eles querem saber É de ganhar dinheiro A realidade nua e crua E essa jovem aí Perdeu a vida Galera Eu vou ver o nome dela aqui Depois vou dizer pra vocês aí No próximo vídeo Enfim Deixa o seu like Deixa o seu trife Deixa o seu nag Vocês acham o que? Que esse casamento Vai ter retorno ou não? O que você está achando Dessa história toda Meus amores? Muita gente aqui em Goiás Fica dizendo aí Que a Andressa Suíta Não vai perdoar Gustavo Lima não E muitas outras Fica dizendo Que ela está perdendo O tempo dela Fazendo o que ela está fazendo Na farra com as amigas O tempo inteiro Mostrando as champanhas O churrasco Entendeu? Deixando os filhos Ali com o Gustavo Lima Pra cuidar Ninguém melhor do que ele Mas eu acho Que é pra poder Ele sentir A falta dela Eu acho Que é uma jogada Bem legal Se for o que eu estou pensando Entendeu? Pra ver se ele realmente Toma tipo de gente E nunca mais Sai as três horas Da manhã de casa E olha pra cara da mulher E diz assim Eu vou embora Não quero mais saber de você Tchau e benção Ele ficou mais de três semanas Sem ver os filhos Aí depois queria voltar Né meu amor? Aí A Andressa já não quis Se ele realmente tem Problema de depressão A gente tem que entender Que não é fácil, né? Que a pessoa Ela surta De uma hora pra outra A gente sabe disso Eu pelo menos Sei muito bem disso Não me escondo atrás de remédio Não me escondo atrás de bíblia Não me escondo atrás de ninguém Mas eu sei o que é Depressão de perto Tá? Quando a pessoa surta Muitas vezes ela não quer Ficar perto De ninguém E é nessa hora Que a outra precisa insistir Em ficar perto Pra ver se a pessoa Não faz uma besteira Com a sua própria vida Eu sempre digo Depressão não é friscura Depressão não é coisa De gente vagabunda Depressão é uma doença Que a pessoa luta Pelas vidas Todos de hoje Mas eu não tô bem não Aqui ó Olha o jeitinho que eu tô Ó A blusinha de alça Os vídeos às vezes Bombam aí 40 mil visualizações 15 mil visualizações Já tomei outro remédio ali Agorinha Por causa da minha perna Que tá doendo E mesmo assim eu vou Vou Com barco Devagar Mas eu vou Com barco Devagar mas eu vou Porque a gente tem esse problema De repente você tá bem Você não tá De repente você quer chorar Igual hoje no meu dia Já não foi muito legal Ontem eu sentei no canto Chorei bastante Sem motivo nenhum E a depressão é isso gente É claro Nui crua Quem tem ela É que sabe Quem não tem Gosta de criticar Gosta de falar Porque não é na pele né O Wesley sempre me diz Uma coisa né Quando a dor é do outro A gente não sente A gente só sente a dor Quando é da gente As nossas dores A gente sente E diz tá doendo Mas quando a gente vê o outro Com a mesma dor Às vezes A gente duvida Daquela dor Que a gente já sentiu E a vida é bem assim Eu sempre tô falando pra vocês Sobre depressão Sempre tô falando pra vocês De síndrome do pânico De esquizofemia Eu tive também Tá Síndrome do pânico Uma temporada Aonde eu não queria Sair de perto da minha mãe Aonde eu queria ficar Só perto da minha mãe Na casa da minha mãe Não queria ficar na minha casa E eu não queria ver ninguém Tá Eu não queria ver ninguém Eu não queria saber de ninguém Na minha vida Foi uma fase terrível Que eu passei Mas graças a Deus Eu tenho pessoas que me amam Que é a minha família Por isso que eu sempre falo pra vocês Gente Cuidado Sejam vigilantes Sejam cautelosos Com quem tem esse tipo de doença Porque não é brincadeira Não é porque a pessoa quer É uma coisa muito Muito séria Eu ainda sorrio Eu ainda faço graça E quando eu faço Eu dou belas gargalhadas E tem hora Que nem isso eu consigo fazer Bom Enfim Vamos falar da vida dos outros Porque só assim a gente fica mais alegre Não é verdade? O que vocês acham dessa situação aí? Volta ou não volta? Cuidado hein A moça morreu tão novinha Querendo aí arrumar mais o corpo Eu vi o rosto dela muito bonita Vou até ver se eu acho aqui agora Pra me postar pra vocês Beijo Não esquece de deixar o joinha aí não Daqui a pouco nós volta Como é que diz Nós aquela coisa A pinheira Parece pinheira Misericórdia Remédio Safira Remédio A gente balança Mas não cai Tchau 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 E aí